Música 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 Todo mundo nas palmas com a gente Música 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 Foi mamãe em Anja quem mandou Foi mamãe em Anja quem mandou O sarava a Okun de Maleno Ele foi mamãe em Anja quem mandou 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 O sarava a Okun de Maleno Ele foi mamãe em Anja quem mandou Minha sereia é rainha do mar Minha sereia é rainha do mar Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, nas ondas do mar Olha o canto da sereia Seu jangadeiro que está na lagoa Faz a canoa, deixa as águas rolar Seu jangadeiro que está na lagoa Faz a canoa, deixa as águas rolar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou com as areias do mar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou com as areias do mar Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Eu entrei no moceano, nas asas de uma baleia Mas eu fui no fundo da areia, um boto foi que me levou Quando a sereia cantou, eu comecei a olhar Do paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Do paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Do paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Do paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Seu jangadeiro que está na lagoa, traz a canoa Deixa as águas voar Seu jangadeiro que está na lagoa, traz a canoa Deixa as águas voar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou, com as areias do mar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou, com as areias do mar Meu paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão adendo o mar, mestre nunca me derrubou Eu entrei no sinal, nas asas de uma baleia Mas eu fui no fundo da areia O boto foi que me levou Quando a sereia cantou Eu comecei a olhar Meu paredão ardendo o mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão ardendo o mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão ardendo o mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão ardendo o mar Mestre nunca me derrubou Olha o canto da sereia Lá, 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 Adeus, Maria Fulor Marmelelo amarelo Adeus, Maria Fulor Marmelelo amarelo Adeus, Maria Fulor Olho d'água surricou Adeus, vou embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue esse pranto de dor Que a seca mal começou Adeus, vou embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue esse pranto de dor Que a seca mal começou Enxugue teus olhos Maria Fulor No meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no setor Pra longe as horas A volta eu conto na Minha mão Adeus, Maria Fulor Marmelelo amarelo Adeus, Maria Fulor Olho d'água surricou Adeus, vou embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue esse pranto de dor Enxugue esse pranto de dor Que a seca mal começou Adeus, vou embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue esse pranto de dor Que a seca mal começou Enxugue a teus olhos, Maria E a rola do meu coração Eu voltarei qualquer dia O sol chegou no sertão Pra longe as horas Da volta eu conto na Minha mão Enxugue a teus olhos, Maria Enxugue a teus olhos, Maria E a rola do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Pra longe as horas da volta Eu conto na minha mão Adeus, Maria Fulor Olho d'água Olho d'água Salve-se, Vuca, nosso mestre, muito obrigada Simbora agora fazer uma música Heitor, abaixa um pouquinho a sanfona, por favor, no meu fone Deixa eu fazer uma música que acompanha Bicho de Pé Afinal, esse ano faremos 26 anos de história Um quarto de vida Eu tô na banda faz seis anos, peguei o bonde andando Mas acompanho desde sempre, que sempre gostei muito de forró desde a minha adolescência Assim como os muitos que estão aqui, né? Os que estão 30 a mais já acompanharam todo esse movimento do forró universitário crescer junto com a gente São 26 anos de história e essa música a gente deve muito a ela Porque até hoje as pessoas veem os shows e veem falar dessa canção Eu sei que fez parte de muitos que estão aqui, da história de muita gente que tá aqui hoje Então simbora daquela clássica do Bicho de Pé Nossa senhora Nossa senhora Me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno E eu flor roseei até o dia Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito Agora eu quero ver vocês junto comigo, simbora! Agora eu quero ver vocês. Oi, 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 my 거 отлично. Eu não sei mais que pra». O que é isso? 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 Música Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver, risco minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver, risco minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a chuva da brisa do mar te mostrar O dia em que o dia eu chegar Apresento-lhe a rua e o sol O céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Música Quero ouvir você, simbora Você parece um anjo O quê? Oh meu Deus, se um dia eu tiver, risco minhas asas Oh meu Deus, se um dia eu tiver, risco minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a chuva da brisa do mar te mostrar O dia em que o dia eu chegar Apresento-lhe a rua e o sol O céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Música 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 Você que tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva Eu peço que caia devagar Somore esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva Eu peço que caia devagar Somore esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais Você que tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés 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 Eu peço que ficará devagar Só torre esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que ficará devagar Só torre esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh, ós, ói, 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 ói Chuva Chuva Muito obrigada Muito obrigada O sol vermelho é bonito de se ver Lua nova no alto, que beleza Céu de azul que limpinho é natureza Em visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com clarão entoando seu refrão O renúncio que vem trazendo alento Na chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando E o feijão pelo chão e o ramão E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho lombocando Alegra da carinho na folia Esquecendo das águas sem o do Belo é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu Belo é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu Sol vermelho é bonito de se ver Lua nova no alto, que beleza Céu de azul que limpinho É natureza Em visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com clarão entoando seu refrão O renúncio que vem trazendo alento Na chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando O feijão pelo chão e o feijão pelo chão e o ramão E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho lombocando A negra da carinho na folia Esquecendo das águas sem o do Quero ouvir você Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu Cacará de guerra Bela é uma pulseira Cacará não vai morrer de não Cacará, mais coragem do挟 Cacará pega, mata e come Cacará Pega, mata e come Cacará não vai morrer de não Cacará mais coragem do挟 Cacará pega e mata e come Cacará pega, mata e come Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão Pois pra vencer a batalha é preciso ser forte, robusto, valente ou nascer no sol Tem que suar muito pra ganhar o pão Pois a coisa lá não é brinquedo não Tem que suar muito pra ganhar o pão Pois a coisa lá não é brinquedo não Mas quando chega o tempo rico da colheita Trabalha a dor, tendo a fartura se demenca Chama a família e sai, pelo roçado vai Cantando alegre ai, 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 ai Chama a família e sai, pelo roçado vai Cantando alegre ai, 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 ai Vamos plantar ao mudão Vamos plantar ao mudão Ouro brinco que pastou o povo feliz Mas que também enriquece o país O produto do nosso sertão Bate a enxada no chão Salve Gonzaguinha, salve Gonzagão Tal pai, tal filho, dois gênios da nossa música E simbora agora fazer uma nossa, um arrasta-pé Que a gente lançou mais recentemente pra quem quiser incluir em playlist de São João de Forró Se chama Anahie, tá em todas as plataformas digitais Começa a colocar lá Anahie, bicho de pé Composição do Chica E quem quiser dançar aquela quadrilha boa, fica à vontade Simbora! Ai, meu São João, vai pular pipoca Figueira na roça, canje que façoca O céu espelado Não tem mais balão Chachado, rancheira Quase ira ligeira Nossa brincadeira Em homenagem a São João Antônio mandou São Pedro se casar Mas ó meu amigo Não é fácil de achar Uma cabocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar Uma cabocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar Anahie, alamudu Nesse forró só vai dar eu mais du Anahie, alamudu Nesse forró só vai dar eu mais du Anahie, alamudu Nesse forró só vai dar eu mais duro Anahie, alamudu Nesse forró só vai dar eu mais duro Antônio mandou se teve esse casal Que só meu amigo não é fácil de achar Um boca a boca charmosa Um botão de rosa bonita e cheirosa Que saiba dançar Um boca a boca charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar Anariei, alabantou Esse porra só vai dar eu mais tudo Anariei, alabantou Esse porra só vai dar eu mais tudo Anariei, alabantou Esse porra só vai dar eu mais tudo Anariei, alabantou Esse porra só vai dar eu mais tudo Olha a quadrilha minha gente! Olha a chuva! Já passou! Onde quebrou? Já canseou! Cuidado com a cobra gente! Já passou! E a gente nunca, nunca mais separou Ah, essa cobra tá rodando pelo palco minha gente! Eu taco a cobra pra ele, ele taca a cobra pro Lu Aí vai tacando a cobra aqui por trás Vocês não tem ideia do que acontece nesse palco Sim, bora! Agora a gente vai fazer um shotezinho gostoso Do nosso querido Enoch Virgulino Bora lá! Meu amor tem cheiro da flor do ar de ti Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Meu amor tem cheiro da flor do ar de ti Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim O coração de um homem quando se apaixona É desmantê-lo, se percebe no olhar Perde o juízo, bebe água sem ter sede Perde o sono e vai pra rede, se dorme garra a sonhar Meu amor se foi quando eu mais gostava Não disse nada, esqueceu de avisar Fiquei sozinho ao morro e sem mim Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Meu remédio é grudar Meu amor tem cheiro da flor do ar de ti Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Meu amor tem cheiro da flor do ar de ti Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Meu amor tem cheiro da flor do ar de ti E aí Viva o da flor do ar de ti O coração de um homem quando se apaixona É desmantelo, se percebe no olhar Perde o juízo, bebe água sem ter sede Perde o nome, vai pra rede, se dorme garra sonhar O meu amor se foi pondo, mas gostava Não disse nada, esqueceu de avisar Fiquei sozinho, com um papo e sininho Sem amor e sem carinho, meu remédio a cantar Meu amor tem cheiro da flor, do alegria Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Meu amor tem cheiro da flor, do alegria Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim E aí E aí E aí E aí Muito obrigada E aí O pilão já bateu tudo Marpello, um leixado, oitata Um quintal, muita palha de feijão Muito mil e algodão no pai É cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, o verdadeiro forró É cabroeira no final da feira É cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, o verdadeiro forró É cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, o verdadeiro forró Me zoada, eita, zoeira Eita, nós, eita, sertão Sertão de ser, tá enchente De promessa e precisão Quando uso a gente invader Amor a viver Até chegar outro verão Enquanto uso a gente badeia Amor a canteia Até chegar outro verão Enquanto uso a gente badeia Amor a canteia Até chegar outro verão Enquanto uso a gente badeia Amor a canteia Até chegar outro verão O pilão já bateu Um martelo, um lanchado, o Itaca No quintal muita palha de feijão Muito milhão, botão e um montaiol E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro forró Ei, zoada, ei, tá zoeira Eita nóis, ei, tá sertão Sertão de ser carinhente E de promessa e precisão Enquanto isso a gente badeia, namora gandeia, até chegar outro verão Muito obrigada Minha gente, agora a gente vai fazer uma música inédita Que a gente só tem feito aqui no canto Então quem acompanha a Bicho de Pé já tá sabendo dessa canção Que eu compus, composição minha com Clayton Que a gente fez em homenagem ao Dominguinhos Então simbora fazer mais uma vez aqui Andei mais de seis léguas Na procura de forró Na estrada onde a vida me levar Eu vou dançar até o sol raiar Andei mais de dez léguas Na procura de forró Na estrada onde a vida me levar Eu vou dançar até o sol raiar Eu já escuto daqui Os oito baixo ligeiro Desloreado da sanfona Dos abumbos e do pandeiro E quem gostou já não sou Fomó de chão brasileiro Vai um chá, chá, chá De um xodó Os oito baixo ligeiro Desloreado da sanfona Dos abumbos e do pandeiro E quem gostou já não sou Fomó de chão brasileiro Vai um chá, chá, chá De um xodó Fomó de araçá Dejei a mulher Você no meu lar Morena me embalar Forró da serra é o meu lugar O amor de araçá Dejei a mulher Você no meu lugar Morena me embalar Forró da serra é o meu lugar Ah, nem mais de cem léguas Ah, procura de forró Da estrada onde a menina me levar Pelo fogo Do saratelo Só raiar Eu já escuto daqui Os oito baixo ligeiro Desloreado da sanfona Dos abumbos e do pandeiro E quem gostou já não sou Fomó de chão brasileiro Vai um chá, chá, chá De um xodó Os oito baixo ligeiro Desloreado da sol De um xodó E quem gostou já não sou Fomó de chão brasileiro Vai um chá, chá, chá De um xodó Du, 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 du A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 Samba rock das antigas, pra vocês Minha gente, quem quiser seguir a banda Bicho de Pé, não segue ainda Sigam a gente lá nas redes sociais A gente tá lá no Instagram, banda Bicho de Pé Facebook, Youtube, ative o sininho Que mais? Plataformas digitais, segue a gente lá também Estamos em todos os lugares Até TikTok temos A gente só não sabe fazer aqueles negócios ainda assim Mas a gente tá lá Só as dancinhas que a gente é meio envergonhado Mas tamo lá, tamo lá fazendo as forrozinhas Vença em mim essa dor Essa falta de tia Se aperfei o fio de amor Vença com o meu coração Louve em mim essa dor E faz frotar teu calor Vem cederar o teu beijo Eu vou colher teu desejo Vem no roçado do peito Vem, vou avogar minhas maus As vias e voas prontas Águas Cargurirá em seu leio Se esmar, eu sou jangadeiro Se esgar, eu sou limpeão Se esdãs, eu sou sanfoneiro Se é chachado, eu sou o banheiro Se é má, eu sou o João Gavreiro Se é guerreiro, eu sou o campeão Se é dançado, eu sou o sanfoneiro Se é chachado, eu sou o banheiro 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 Vença em mim essa dor Essa falta de ti, esse aperreio de amor Vença em mim essa dor E faz brotar meu calor Vem semear o teu beijo Eu vou colher teu desejo E moçado do peito E vou afogar minhas águas em tuas profundas águas Com o meu olhar em seu leito Se é smar, eu sou o João Gavreiro Se é guerreiro, eu sou o lampião Se é dançado, eu sou o sanfoneiro Se é chachado, eu sou o banheiro Se é smar, eu sou o juradeiro Se é guerreiro, eu sou o lampião Se é dançado, eu sou o sanfoneiro Se é chachado, eu sou o banheiro Se é chachado, eu sou o banheiro Se é chachado, eu sou o banheiro Só se empolgou, a baqueta foi lá longe Simbora fazer um chatezinho Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é o teu amor Agora o que é que eu faço é um beijo teu Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é o teu amor Agora o que é que eu faço é um beijo teu Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todos Te abraçando, te beijando, te afogando De emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é o teu amor Agora o que é que eu faço é um beijo teu Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é um beijo teu Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todos Te abraçando, te beijando, te afogando De emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é um beijo teu Agora o que é que eu faço é um beijo teu Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço é um beijo teu Agora o que é que eu faço é um beijo teu Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todos Te abraçando, te beijando, te afogando De emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber 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 Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer saber Com o cabelo Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Muito obrigada. Vamos fazer uma vocês? Simbora uma instrumental? Só vou ficar assistindo agora, hein? Simbora. É outra, é outra? Então tudo bom. Vocês não querem que eu saia do palco? Eu ia dar um descanso pra você pra dançar forró. Menina, esse forró amadurou E até agora você não se declarou Menina, esse forró amadurou E até agora você não se declarou É madrugada, sanfonada, nada E até agora nada, você nem olha pra mim Assim, você acabou nessa furia E eu aqui nessa agonia sem ter uma explicação Menina, não faça isso, não, olha menina Se não me acabo de paixão, olha menina Faça isso, mas não, olha menina Se não me acabo de paixão Forró já vem aqui, você acabou Usar pro peru, acertar o peru E até agora você não se declarou Olha menina Você não se declarou Olha menina, você não se declarou Menina, esse forró amadurou E até agora você não se declarou Menina, esse forró amadurou Menina, esse forró amadurou E até agora você não se declarou É madrugada, sanfonada, nada E até agora nada, você nem olha pra mim Assim, você acabou nessa furia E eu aqui nessa agonia sem ter uma explicação Menina, esse forró amadurou Menina, não faça isso, não Olha menina Se não me acabo de paixão Olha menina Faça isso, mas não Olha menina Se não me acabo de paixão Forró já vem aqui, você acabou Usar pro peru, acertar o peru O sanfoneiro já bebeu, já namorou E até agora você não se declarou Olha menina Você não se declarou Olha menina Você não se declarou Vem menina Vem menina Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for Vem menina Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for Minha menina, minha flor de moçambeta Convidando você pra gente cair no forró Passar a noite no feirinho Do fone, do replique, do zabumbi, da pelumbra, do picô Vem menina Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for Vem menina Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for De madrugada A luz queimputa Rapufada Lançar com vitada Na brincadeira Futura casa Porta casa O candeeiro A gente vai pro terreiro É Deus que não tem Democrats A luz queimputa Vem menina Vem Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for Vem menina Vem meu amor Vem comigo Eu só vou se você for E a flor de moça aberta Convidando com sempre de praia e tomando Passar a noite no perigo e quando olha No replique dos abogos e na perturba do uniforme Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem comigo, eu só vou se você for Salve, seu Domenbis Muito obrigada Se embora agora de João Silva Pra fazer Vocês não saem mais pouquinho Peguei uns trem, botei dentro de um trem Fui procurar o mais sossego por aí Com iracena Bem me cheguei Santana de Parma, mas já abri no pé da serra Um peito Lá da estrada, muita gente, eu avistei Era um forró de pé de sarra e eu gritei Lá da estrada, muita gente, eu avistei Era um forró de pé de sarra e eu gritei Peguei uns trem, botei dentro de um trem Fui procurar o mais sossego por aí Com iracena Bem me cheguei Santana de Parma, mas já abri no pé da serra Um peito Lá da estrada, muita gente, eu avistei Era um forró de pé de sarra e eu gritei Lá da estrada, muita gente, eu avistei Era um forró de pé de sarra e eu gritei Corre, iracena Olha a barreira, iracena Rironceira, iracena, morre Lá da estrada, iracena, mata Vira, rata, saia Tem bicho, tem lacraia, tem lagarta E a cobra que morre, mata Não tenha medo da lagarta iracena Tem a cobra que morre, mata Não tenha medo da lagarta iracena Tem a cobra que morre, mata Mata, mata, mata iracena A saudade é muito ingrata Mata, mata, mata iracena A saudade é muito ingrata Mata, mata, mata iracena A saudade é muito ingrata Mata, mata, mata iracena A saudade é muito ingrata Mata, mata, mata iracena Peguei os trens, botei dentro de um trem Vou procurar mais sossego por aí com o iracema Iracema Me enxerguei, fui na Ticanema Joguinho pra parcela, pensei Na deçada, muita gente, eu abstei E eu vou lá de pé, disse a Eutei Na deçada, muita gente, eu abstei E eu vou lá de pé, disse a Eutei Peguei os trens, botei dentro de um trem Vou procurar mais sossego por aí com o iracema Iracema Me enxerguei, fui na Ticanema Joguinho pra dar certo, ei, ei Na deçada, muita gente, eu abstei E eu vou lá de pé, disse a Eutei Na deçada, muita gente, eu abstei E eu vou lá de pé, disse a Eutei E eu vou lá de pé, disse a Eutei Corre, iracema, ele é barreira, iracema Corre, iracema, corre Cuidado, iracema, mas não vira a razão E eu vou lá de pé, disse a Eutei E eu vou lá de pé, disse a Eutei Não tenha medo da lagarta iracema Quem a cobra não pode matar Não tenha medo da lagarta iracema Quem a cobra não pode matar Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Oxe, menina, pra que sair toda estrofiada lá na frente? A saudade, a saudade É só te country, tem milagre Só se calma a bolsar Vídea é maravilhosa A saudade, exacerbada Ser tv Menina必ous Ah, estão pedindo aqui pra gente um negocinho, simbora. Fazer o Dominguinhos, então. Simbora lá. O pessoal pediu um shotzinho, vamos fazer mais um shotzinho. Quem é? Quem é a favor? Galera também curte o shotzinho, né? A gente também. Vamos embora pra dançar agarradinho. Quem não dançou ainda, agora é a hora, viu, gente? Já já tá terminando o show. Eu quero ficar nos teus braços, dançando como um beija-flor. Ai, no final da noite mergulhar do doce desse teu amor. Eu quero ficar nos teus braços, dançando como um beija-flor. Ai, no final da noite mergulhar do doce desse teu amor. Você é a minha gema, meu sonho, meu verão. Eu passo o dia inteiro morrendo de paixão. Sonhando o teu sorriso, vivendo este prazer. A vida é mais gostosa, brudadinho com você. Me mata de cheiro, oh. Me deita no teu jardim. Não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim. Me mata de cheiro, oh. Me deita no teu jardim. Não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim. Eu quero ficar nos teus braços, dançando como um beija-flor. Ai, no final da noite mergulhar do doce desse teu amor. Você é a minha gema, meu sonho, meu verão. Eu passo o dia inteiro morrendo de paixão. Sonhando o teu sorriso, vivendo este prazer. A vida é mais gostosa, brudadinho com você. Me mata de cheiro, oh. Me deita no teu jardim. Não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim. Me mata de cheiro, oh. Me deita no teu jardim. Não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim Você pensa que eu aguento Tá distante de você Meu amor é minha festa Meu amor é um prazer Você pensa que eu aguento Tá distante de você Meu amor é minha festa Meu amor é um prazer Você me enfeita e faz Meu coração ficar no ar Ai de mim se eu não tiver Seu amor é um prazer Você tem que ir pra comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você pensa que eu aguento Tá distante de você Meu amor é minha festa Meu amor é um prazer Você pensa que eu aguento Tá distante de você Meu amor é minha festa Meu amor é um prazer Você me enfeita e faz Meu coração ficar no ar Ai de mim se eu não tiver Você tem que ir prazer Meu amor é minha festa Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que estar comigo Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar com os tons Para me fazer feliz Não se admire Se um dia Um beija-flor invade A porta da tua casa Te deram um beijo E partir Fui eu que mandei meu beijo Que é pra matar Meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Do céu Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Pode logo um correio Com prazo dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar Meu desejo Te deram um monte de beijo Ai, que saudade Não sei o fim E se quiser recordar Aquele nosso amor Quando eu ia viajar Você Daí eu choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha filha Eu gosto mesmo É você Não sei o fim Não se admire Mas o que eu posso fazer Mas o que eu não te vejo Ai, que saudade Você Ai, que saudade Você Ai, que saudade Quem sabe quem canta junto com ele Quero ouvir você Na bruma leve E nas paixões Tu vem chegando No teu cavalo peido Cabelo ao vento E o sol guardando Nossas lutas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou Ouviria Eu não ouvido Eu já escuto os teus sinais E tu virias no manhã de domingo Eu te anuncio Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais 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 Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os sinais Eu já escuto os sinais Eu já escuto os sinais Na guitarra, Luiz Cláudio Souza Na percussão, Black Paulo Zabombi Percussão, Chica Brother Bateria, Ivan Castro São Fona, Cleiton Gama No som e na luz, Heitor Gondo Palmas para o meuzinho E eu como porta-voz desses meninos Eu sou a Carla Casarim Muito obrigada, minha gente Valeu demais, Canto da Ema Valeu, Paulinho Valeu toda a galera de segurança Tá trabalhando aqui As meninas todas Pessoal do bar Obrigada a vocês que vieram ver a gente Com chuva, vocês vieram sair da casa de vocês Que eu falei, gente, Netflix às vezes tá mais, né Dá uma preguiça E o pessoal veio dançar um porrozinho Aí sim, aí vem vantagem Obrigada, minha gente Simbora Não existe amor para me fazer sofrer Mesmo toda dor é possível suportar Você surpreendeu e me fez acreditar Uma cor inteira, outra vida inteira Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do teu olhar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar Não existe amor para me fazer sofrer Mesmo toda dor é possível suportar Você sofreu e me fez acreditar Um amor inteira Com a vida inteira Com a vida inteira Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do meu olhar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar Que a coisa mais linda É que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do teu olhar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar É a coisa mais linda Que o amor podia me deixar E a coisa mais linda que o amor podia me deixar E a coisa mais linda que o amor podia me deixar Que a coisa mais linda Que a coisa mais custa do amor Que a coisa mais linda Que a coisa mais linda Que a coisa mais linda A coisa mais linda A coisa mais linda